Música No Brasil existem quase 3 mil comunidades quilombolas certificadas. Só no Rio Grande do Sul são 170 comunidades certificadas e identificadas em 86 municípios do Estado. Na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, vamos até a região central do Rio Grande do Sul para conhecer um pouco mais da história e como vivem esses povos descendentes de africanos. Música A comunidade remanescente do quilombo de Cambará, localizada às margens da rodovia BR-290 no município de Cachoeira do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre, é formada por 50 famílias. Cerca de 130 pessoas vivem aqui, como o seu Geraldo e a dona Beloni. Aqui a gente vive mais ou menos. Teve muita dificuldade, mas agora com os trabalhos dos quilômetros, a gente melhorou um pouco a vida. A gente não tinha luz, vivia, só não tinha água encanada. Hoje, a graça do trabalho dos quilômetros, a gente tem luz e água. Melhorou a vida. A gente não podia ter uma TV, não podia ter um frizz, uma geladeira. Não tinha condições de levar a vida à frente. Marielle, uma das filhas do casal, mora na casa ao lado, com o marido, os dois filhos e uma sobrinha. Um pouco é bom, porque é para fora, é longe, de violência, coisa. E para criar os filhos também, não tem coisa melhor, né? Cultivar a terra, coisa. É um orgulho, né? É um ancestrais nosso, né? Que sempre vieram aqui, né? Moraram aqui, né? Ao longo dos anos. Isso foi uma continuação, né? Um pouco mais adiante, tem a casa da dona Eva, sogra de Marielle, que mora com a filha, Elisandra, e duas netas. Depois de criar os filhos, Elisandra voltou a estudar. Quando terminar o ensino médio, ela pretende cursar enfermagem. Porque é uma área que eu me identifico, e eu tenho uma filha com anemia fosforme, e ela passa no hospital, né? E eu me identifico com aquela área. Eu acho que eu tenho coragem de lidar com as pessoas, eu acho importante o que elas fazem. É o meu plano, claro, eu continuo a terminar os terceiros graus, que eu já estou terminando no último, e agora eu vou, ano que vem, se Deus quiser, quero ver se eu faço um técnico de enfermagem. A comunidade do Quilombo do Cambará faz parte do projeto sócio-assistencial da Emater. Onde foi fomentada a parte de produção de hortaliças em geral, de forma agroecológica. Onde, além de termos conseguido calcário, adubo, semente para os quilombolas, né? Que eles pudessem também trabalhar com caudas agroecológicas, para que pudessem fazer o controle de fungos, de bactérias, de doenças em geral, e de incestos, de maneira que não tivesse necessidade de utilizar veneno no sistema de produção. No ano de 2014, para cá, com programas sociais do governo federal, incentivando a questão de moradia rural, né? Nossa equipe do escritório de matéria de Cachoeira do Sul fez mutirão, aqui na comunidade do Quilombo do Cambará, justamente visando um levantamento de quem teria enquadramento para a DAP, Declaração da Pistidão Pronaf, né? Agilizando na parte documental. Então, assim como tem o acompanhamento da parte social, tem o acompanhamento da parte técnica, né? A parte de acesso à documentação é um trabalho de fundamental importância que é realizado junto à comunidade. Aqui, eles vivem com o trabalho da agricultura familiar. Cultivam hortas com legumes, verduras, temperos e plantas medicinais. Para incrementar a produção, eles receberam sementes de um projeto que incentiva a agricultura sustentável. Esse projeto do Banrisul Sementes, a gente fez uma visita na comunidade, né? E fizemos um levantamento das culturas que eles gostariam de serem contemplados, né? Então, foi mais ou menos em torno de 14 espécies, né? De olerícolas e entre outras. E a gente fez, então, o cadastro dessas 21 famílias. E aí, em seguida, a gente fez o projeto, lá no escritório da EMATER, e encaminhamos para o banco. E aí, em seguida, até demorou um pouquinho, né? Porque devido a toda a demanda dos outros municípios também, a gente levou no banco, né? Enviamos para o banco. Em seguida, foi nos dada a resposta, né? Então, a gente fez uma reunião com o Quilombo de novo, para a entrega dessas sementes. Foram duas entregas, na verdade. A gente fez uma no banco, onde representantes da comunidade aqui participaram. E aí, no período da tarde, a gente fez a entrega na comunidade. E aí, a gente vai fazer esse acompanhamento agora nas comunidades. Tem a parte das visitas, tem a parte técnica também dos colegas. E a gente vai trazer, inclusive, o banco também, que quer fazer esse acompanhamento com a gente. Eu acho que só reforçou a questão da segurança e soberania alimentar das famílias, que é um público bastante vulnerável, né? Então, a questão das sementes só veio melhorar a questão da segurança e da qualidade de vida das famílias. No município de Formigueiro, 21% da população se autodeclara negra ou parda, segundo o IBGE. Na localidade de Timbaúva, 134 famílias fazem parte do quilombo Vó Maria e Vó Valdomiro. São de populações descendentes de pessoas escravizadas, né? O sistema escravista, ele chega mais tarde no Rio Grande do Sul em relação a outros estados do nosso Brasil, como Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que foram os primeiros estados onde a mão de obra escravizada chegou. Essas comunidades rurais quilombolas, é importante a extensão rural ter essa intenção porque são pessoas que foram trazidas para o Brasil para trabalhar na agricultura. E esses povos foram escolhidos porque eram povos que tinham uma agricultura altamente especializada no continente, que é a África, e que é homônimo em condições climáticas, em localização no planeta, ao Brasil. Então, tinha toda uma inteligência, uma sapiência para o trabalho na agricultura. Então, a extensão rural quilombola, ela tem muito o que trabalhar no sentido de inclusão, porque junto com o processo escravocrata, aconteceu também a exclusão social desses povos, né? Então, hoje a gente, olhando dados de acesso a diversas políticas públicas, a gente vê que esses povos acessam depois, ou às vezes não acessam as políticas públicas, de fomento à agricultura familiar. Então, todo um trabalho da extensão rural, no sentido de inclusão social da agricultura familiar quilombola. Com o auxílio da EMATER, Dona Eva e seu Noeli implantaram o sistema semi-hidropônico para o cultivo de morango em substrato. O município do Formigueira era mais essencialmente de arroz, soja e gado. Aí é uma alternativa nova para os pequenos agricultores. E o pessoal do grupo quilombola, que o seu Noeli e a Dona Eva Ribeiro fazem parte, foram junto conosco, acharam bom, nos reunimos e daí eu disse para eles, apostamos, mas eu quero que vocês apostem juntos, eu tenho a coragem, vamos fazer, vamos. Então, aí nós fomos atrás do financiamento, fomos atrás de onde tinha muda, como fazer, como adquirir. É o primeiro ano. Ele disse assim que eu peguei eles de surpresa. Depois que está instalado, ele sempre me diz assim, Abel, tu conseguiu nos pegar, me pegou no pula. Agora eu estou dentro do processo e eu vou. Mas é uma pessoa que é bem cuidadosa, um senhor já de idade, já está aposentado. E é um serviço que não vai prejudicar as costas. Porque a produção de moranguinha no Rio Grande do Sul tinha quase terminado por essa função. No chão ele é muito trabalhoso, dá problema nas costas, dá problema então de dorso, lombar. E o pessoal tinha desistido um pouco da atividade. Aí com essa nova formalidade que é moranguinho em substrato ou bancada, esse cultivo facilita os traços culturais e uma nova alternativa de renda. E ele gostou, ele está gostando. A esposa vem todo dia aqui na estufa, vem e tira as folhas velhas, vem ver fruta, vem colher. Nós só fomos lá olhar e depois comentei, fui de brinquedo. Depois de brinquedo eu me fiz virar sério. E eu estou achando que está bem por causa do... Está rendendo bem. Primeira vez deu quase 10 quilos. Agora vai dando de dois, dois dias dá 4 quilos e chega. O projeto é muito bom. A gente vem aqui com as moranguinhas, depois come e a gente vende também. Eu agradeço a Neuza, o Abel que nos deu essa força. Tudo o pessoal ajuda, né? Vou aumentar a renda o ano que vem. A gente acha que vai fazer outra estufa o ano que vem, se Deus quiser. Eles têm a implantação dos quintais orgânicos. Eles acessaram políticas públicas através da Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombo, Vó Maria e Vovó do Miro, que é a aquisição de carro, de um veículo para a comunidade quilombola. E de equipamentos, máquina fotográfica, o data show, né? Todos os equipamentos de multimídia, mais impressora, notebook, para essa associação comunitária da qual eles fazem parte. O projeto Banrisul Sementes, ele foi também elaborado lá pela Emater, para 40 famílias quilombolas, onde a Eva e o seu Lolo fazem parte dessas famílias. Todas elas já receberam as sementes e orientação quanto ao plantio. As possibilidades de produtividade e renda vão além, como por exemplo, esse pé de framboesa cultivado naturalmente e que dá muitos frutos. Regina, essa é uma amostra do potencial produtivo aqui das comunidades, né? Sim, impressionante. A dona Eva estava me dizendo que ela deixa as framboesas cair, que ela não usa, né? Então, olha bem, eu aqui em 15 minutos, junto com a dona Eva da associação, né? Eu devo ter colhido aqui uns 3 quilos de amora, que numa feira ecológica em Porto Alegre, custaria em torno de 20 reais o quilo. A senhora teria aqui, em 15 minutos de colheita, 60 reais na sua mão. E essa é uma produção praticamente espontânea, que a senhora, inclusive, não gosta, acha que não precisa comercializar. Tem uma mina em casa e nem sabia, né, dona Eva? Ah, é isso mesmo. Uma mina de dinheiro, de ouro. No próximo bloco, uma receita tradicional dos quilombos, que bebe de charque. Não vai perder, hein? Não vai perder, hein?